Fala galera, reativando aqui o vídeo do canal com uma informação muito interessante que foi a confirmação, pelo menos por parte da Red Globo que transmite os jogos de Brasil e Argentina na Arena Pernambuco Inicialmente a Arena Pernambuco receberia Brasil e Bolívia 27 de março de 2020 mas o jogo acabou sendo adiado e depois cancelado por causa da pandemia esse jogo acabou acontecendo no estádio do Corinthians sem público algum e o jogo da Arena Pernambuco ficou aquela carta, ficou aquela garantia que aquele jogo aconteceria mas sendo jogado mais para frente e aconteceu o que? Aconteceu uma surpresa que é o principal jogo do continente o maior clássico do continente que já vinha acontecendo em Minas Gerais, vinha acontecendo em São Paulo de repente sai um pouco desse eixo e vai vir aqui para Pernambuco que já recebeu um Brasil e Argentina, eu falo daqui a pouco o primeiro ponto desse jogo é que ele tem a particularidade de ser a primeira possivelmente, se ele vier, a primeira vez de Lionel Messi em Pernambuco Messi já jogou algumas vezes no Brasil, tanto na Copa do Mundo de 2014 quanto na Copa América de 2019, mas não passou por aqui e seria sem dúvida alguma um feito histórico até porque falta um jogo até lá, falta a rodada de novembro se nem ele, nem Neymar forem suspensos e eles não se lesionarem próxima partida vai acontecer o que? um duelo Messi, um duelo Messi e Neymar que é o grande craque do Brasil nessa última década e Messi um dos maiores da história esse duelo já aconteceu inclusive 4 vezes com jogos em 2010, 12, 14 e 16 aí teve uma pausa e vai voltar agora só em 2021 provavelmente, está 2 vitórias para cada lado porém, em número de gols, Messi tem mais tem 4 gols, nesses confrontos claro Messi tem 4 gols, um deles no hat-trick lá nos Estados Unidos num jogo amistoso que aconteceu lá e Neymar tem um gol, que também foi um gol de muito peso porque foi um jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo no último jogo e agora seria um tiratema pelo menos nesse curto prazo porque acho que eles vão se enfrentar mais vezes à frente na hora que saiu essa informação, coloquei no blog essa informação tinha sido já dada por Carlyle Paz Barreto do Jornal do Comércio na última semana sem que ninguém confirmasse a CBF ainda não confirmou, a Federação Pernambucana ainda não confirmou mas é o que eu falei no começo desse vídeo na hora que a Globo informou esse jogo ela deu lastro ainda mais à notícia de Carlyle e o fato de que a emissora que passa os jogos foi assim inclusive com o Brasil e Bolívia quando teve essa confirmação passou da mesma forma com a notícia sendo dada na transmissão nesse caso acabou saindo no jogo entre Vasco e Corinthians pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e na hora que saiu essa informação eu coloquei o posto, muita gente já veio perguntar sobre ingressos a informação é mais ou menos a seguinte lá no Brasil e Bolívia 40 mil ingressos tinham sido vendidos para aquela partida e eles foram, como o jogo foi sendo adiado, adiado, adiado os organizadores deram a possibilidade ao torcedor de que eles poderiam ficar com ingressos ou devolver e isso acabou acontecendo mas depois surgiu a informação que quase todos foram estornados até porque agora os valores provavelmente serão bem maiores então esses ingressos serão revendidos provavelmente terá uma multidão milhares de ingressos serão revendidos para essa partida mas os valores não faço ideia ainda e nem a capacidade do público porque quando eu gravava esse vídeo e quando surgiu essa informação o público ainda não havia sido liberado do Brasil até esse momento inclusive só um jogo teve público no país que foi a final do Campeonato Amapaiço com 300 torcedores foi no estado que cabe 10 mil então nesse momento ainda se discutia a volta do público no Campeonato Brasileiro com uma limitação de 30% isso na Arena Pernambuco por exemplo está de 45 mil lugares daria 9 mil, 13 mil e 500 lugares se voltasse essa medida mas isso como o jogo vai ser só em 30 de março de 2021 tem alguns meses pela frente esse protocolo acontecendo dessa forma ele poderá ser melhorado ou seja, ter uma evolução gradativa é o que se espera 30%, 40%, 50% mas isso é só um debate sobre o cenário você projetar um cenário se vai ser 100% seria com a vacina tomara a vacina estar em uma reta final tomara que chegue tomara que seja eficaz e que chegue todo mundo possa ser vacinado e obviamente tentar voltar a normalidade na nossa sociedade é o que todo mundo deseja mais do que futebol ou qualquer outra coisa, claro e acontecendo isso seria 100% a capacidade mas a princípio não há nem a confirmação do jogo e mesmo com esse jogo saindo não vai ter essa questão do público porém o indicativo é que seja público porque se não tiver não faz o menor sentido que esse jogo não continue não seja em São Paulo porque inclusive a segunda rodada do Brasil foi no Morumbi ela seria no Distrito Federal seria no Mané Garrincha e acabou acontecendo o estádio do São Paulo por quê? porque toda a logística da chegada dos atletas de campos de treinamento isso tudo facilitou já que é para ser de portões fechadas e o gramado do Maracanã não está tão bom acabou sendo trocado recentemente o Flamengo que é o líder do Campeonato Brasileiro vem se queixando tem dificuldades ali então o Brasil jogando de portões fechadas em São Paulo por esse motivo para esse jogo ter para esse jogo acontecer em Pernambuco o único sentido é ter público porque se não tiver público continuaria jogando em São Paulo então assim dá para ligar um ponto ao outro inclusive se perto desse jogo não tiver público é bem capaz desse jogo também não ser aqui e já mudar de praça de novo como foi o Brasil e o Bolívio vale dizer já passando cinco minutos mas para entrar na reta final desse vídeo vou tentar fazer vídeos mais curtos nessa volta que essa é a segunda vez que o super clássico das Américas eu gosto dessa expressão ela surgiu na volta da recriação da antiga Copa Roca que era uma disputa valendo o taço entre o Brasil e a Argentina foi criada no início dessa década super clássico das Américas e já aconteceu uma vez aqui em Pernambuco não havia esse apelido foi em 1994 no Arruda 90.400 torcedores hoje a capacidade do Estado de Santa Cruz é de 60.044 isso com todos os laudos à disposição nesse momento a liberação nesse momento na verdade nem tem público mas assim com o público liberado a capacidade é de 55.000 quase o dobro e não é o segundo não é o público o primeiro foi um ano antes Brasil e Bolívia que o Brasil ganhou de 6 a 0 com 96.990 e aquele jogo a festa da torcida naquele jogo o apoio daquele jogo é que fomentou esse amistoso no ano seguinte em março de 1994 quando o Brasil e a Argentina já estavam classificados para a Copa do Mundo os Estados Unidos eram amistosos há três meses do início da Copa do Mundo e esse jogo acabou sendo no Recife mais uma vez com 90 mil pessoas eu estava tanto no da Bolívia estava nesse no da Bolívia atrás do gol e no da Argentina não é inferior no início da adolescência baixinho me esforçando para ver mas assistiu os gols de Bebeto ele fez dois contra a Bolívia no 6 a 0 e fez os dois contra a Argentina um logo no comecinho aos seis minutos a bola desvia encobre o Goiocotier e o segundo a cabeçada fantástica que ele sobe o cabeceiro no ângulo do goleiro argentino aquele jogo no Arruda primeiro é muito diferente como é hoje tem as faixas das torcinhas de Santa Cruz Náutico Esporte era todo mundo tupido o estado tem 90 mil pessoas é uma coisa completamente diferente naquele jogo foi a estreia de Ronaldo Fenômeno Ronaldo tinha 17 anos era bem magrinho jogava no cruzeiro despontou naquele campeonato brasileiro seria vendido depois para a Europa e ele começou no banco o banco do Brasil tinha Rivaldo e Ronaldo o Rivaldo já tinha estreado mas Ronaldo estreou naquele jogo entrou aos 35 minutos do segundo tempo no lugar de Bebeto que já havia feito os dois gols da partida os dois gols inclusive duas assistências de Miller e Ronaldo entrou não fez muita coisa não quem não entrou na Argentina e aí fez uma diferença grande foi Maradona se agora tem a expectativa da chegada de Messi com a Argentina naquele jogo era Maradona que já era visto como o segundo maior jogador da história já tinha sido campeão do mundo em 86 consagrado levou a Argentina para a final da Copa de 90 é um grande personagem fez o Napoli multicampeão na Itália enfim craque começou no banco não era o LDS não era a camisa 10 era a camisa 11 ele entrou com a flâmula da Argentina da AFA Associação Argentino de Futebol de Futebol Argentino enfim mas ele estava com a lesão muscular acabou sendo vetado uma curiosidade é que Maradona a Argentina ficou hospedada no Mar Hotel e Maradona ficou na suíte presencial nem sei se existe essa suíte presencial no hotel ainda 25 anos depois tanto tempo depois deve ter sido reformulada só que a suíte tinha 160 metros quadrados eu moro num apartamento que é um terço mais ou menos um terço dessa suíte mil e trezentos mil e novecentos e noventa e quatro Maradona pagou mil e trezentos dólares pela diária só ele ficou ali e os argentinos ficaram em quartos normais normais no Hotel Cinco Estrelas e o quarto Maradona tinha segurança 24 horas na madrugada segundo a reportagem diária Pernambuco muito interessante com os bastidores Maradona pediu uma champanhe para tomar uma lá na véspera do jogo e ouviu um bocado no dia seguinte no jogo foi dito que a vaia no Arruda para a entrada de Maradona foi ouvida na encruzilhada se você tiver isso quase você não conheça vá no Google Maps bota Arruda em encruzilhada vem à distância tem uma avenida ali para chegar detalhe isso é falado no sentido literal que a gente estava na encruzilhada e ouviu enfim agora teremos mais uma história possivelmente teremos uma nova história com um novo craque mas num estágio de carreira muito maior do que era Ronaldo naquele começo que estava estreando agora já é Neymar sendo o segundo maior ateneiro da história do Brasil e Messi que é um dos maiores da história como o Maradona é um dos maiores da história mas Messi chega ainda sem a Copa do Mundo mas tentando ir para o seu primeiro título mundial ou seja acho que valeu a pena porque foi um jogão que caiu acabou caindo no colo do Pernambuco tomara que ele eventualmente aconteça e com toda a segurança possível para todo mundo envolvido tanto os atletas organizadores e sobretudo a torcida beleza? vou tentar fazer mais vídeos menos de 10 minutos quem diria hein? vamos terminar por aqui então valeu galera até a próxima